Os pés estão carregados de morangos vermelhinhos, grandes e suculentos. A produção aqui foge do tradicional. Nessa propriedade, o Jonathan cultiva morangos semi-hidropônicos. A produção nesse modelo não exige tanto esforço físico do produtor, já que o manejo e a colheita são feitos em pé. Atualmente tenho quatro estufas de morango, duas que estão em produção, que foram plantadas no ano passado e que produzem, na média, de 500 caixas por semana. Por ano, nas duas estufas que estão produzindo, que são 18 mil plantas, esperam escolher aproximadamente 18 mil caixas. A propriedade começou com duas estufas. No ano passado, o produtor ampliou o cultivo e construiu mais duas. Cada estufa conta atualmente com 9 mil plantas. O plantio semi-hidropônico é porque, como vocês viram, no solo ele é suspenso, e usa o substrato e com a que passa uma mangueira de gotejamento que faz tanto a irrigação como a adubação. Os morangos são colhidos, separados e embalados na propriedade mesmo. Do local, saem semanalmente 800 caixas de morango, que já possuem destino exato. É 100% escoado para o Seas Minas de Belo Horizonte.